Pessoal, aí uma novidade da meta WhatsApp, o WhatsApp verde mudou as cores padrões do WhatsApp, que era azul para as notificações de mensagem não lida, como aqui embaixo nas conversas tem o doisinho ali, de duas mensagens não lida, antes era azul, agora virou verde pessoal. A meta WhatsApp então fez com que essa cor mudasse no iPhone e pessoal, é algo que não tem como mudar, é algo que eles mudaram, não tem configuração para a gente escolher se quer azul, se quer verde, se quer voltar para o WhatsApp antigo. Você atualizou o WhatsApp, pronto, você está ali com a cor verde agora e não tem a opção de trocar, então se você está procurando pode parar, não vai conseguir encontrar e boa sorte e boa adaptação no verde, logo a gente acostuma, é uma questão de costume. Abraço, até mais.